Obrigada. 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 Tchau, tchau. Aita zamburi chiganza yajuru tungachi ili. Eriyora e erion. Imani mahumu ujisha. Ngararitza wa shitsi. Tuje kwa asira wa shitsi tunga ngu. Prawa achiri ya mizu narijayesu. Imani mahumu ujisha. Kani muzaga ruki? Eee. Kau. Kau. Prawa nezelewe chanirero. Kau zi iyebuta angirani indiri. Indiri. Muga mahumu ujisha. Muga mahumu ujisha. Aani mema etzenga toya sa. Kau zi iyebuta angirani indiri. Kau zi ajefutu shiridami indiri. Muno ujisha. Prawa nebusu nri budu sengir. Kau zi ouu zi iyebutu ujisha. Kau zi iyebuta angirani indiri. Obrigado. 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 Obrigada. Morning and happy sabbath. Bobe, uo sabato ini uzewandi kumasina ya wana kuja ango tuze kugani ya. Tejenda mbaha magalamu. Kwa m pani katanya. Imani siinye chanele loko yonje kudua akanya kokiiga ijamboti mana. Wana mkundi mana. Wakundi mana. Wako. Wako. Hey. Kudu kundi mana. Kutu ya kujia kandila tuliri mbakariri mboka wana. Um monte de raio, é que é o que você está fazendo. Então então, vamos lá. Pelo menos estamos no rio de quem está. Vídeos aí, vamos lá isso. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Música Brian. E aí, vamos lá. 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 E aí, E aí, vamos lá. 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 E aí. E aí, vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Amém. 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 Obrigado. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.